Não deu nada certo, é muito fácil, a transição nossa é muito difícil, muito complicada. Não fizemos que a gente saia, e complica o jogo, a gente complicou o jogo para nós. Depois acaba tomando o gol de extra, a gente não queria tomar doce o jogo, a gente solidarizar, ficar mais tranquilo, ficar uma defesa sólida. Eu gosto de ter paciência, importante a vitória, importante a gente estar 100%, ganhar dentro de casa é mais importante ainda, e agora você perde o campeonato. O time está conseguindo desamarrar a pré-temporada, tenho certeza que o próximo jogo vai ser melhor.